Alô amor, te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois eu tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor de brincadeira Acabei me apaixonando Meu amor, eu me entrego a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Vem correndo me encontrar Tô maluco pra te amar Alô amor